Sim, na rua, sabe? Vamos lá. Siga, siga, grito. A gente vai tudo em casa. Termine esse mesmo. Só a ida? Só a ida? Só a ida? Chegamos aqui no aeroporto de Roma. Leonardo da Vinci, se não me engano. E aqui a gente já levou o primeiro choque violento cultural, né? A gente iniciou com Portugal, Espanha. E agora na Itália... Ai, 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 tá complicado. Eu não falo inglês. Aí tem que se comunicar como dá. É, porque a maioria dos caras que a gente falou aqui é tudo em italiano e a gente não entendeu nada que ele falou. Vamos tentar achar uma forma de ir lá pro centro, né? Pelo menos o nosso apartamento ali é bem localizado. Não termine. É, nessa parada aí. Vamos agora achar o bus ou alguma outra forma de sair daqui, porque aqui é longe, né? Como a gente viaja de Ryanair, eles normalmente colocam os aeroportos mais distantes, né? Que é o que, né? Por ser low cost. Então, bora lá. Seguindo até o final da... Seguindo sempre reto, conforme o cara nos falou. A gente vai entrar nessa passarela aqui, que é o terminal de ônibus e trem, se não me engano. A gente tá no... Estamos na estação de trem aqui do aeroporto. Foi muito complicado, porque só tinha trem e só tinha trem de primeira classe. Então, a gente dançou nessa aí, né? Pelo horário. O aeroporto é mais ou menos uma hora do... Lá do... Do local onde a gente vai ficar, que é mais ali... Uma espécie de centro ali, né? Então... Foi bem ruim. As máquinas de... Não funcionaram. A gente teve que comprar pelo site, tudo. Foi bem... Bem complicado aí. Pra galera que for nesse aeroporto aí, chega tarde, ficar preparado aí pra... O último trem é mais ou menos umas 11h30 por aí. Então, realmente... É bem apertado. Tchau, tchau. Tchau. ... Preparando... Um cafezinho na cafeteira italiana... Pra ir lá... Conhecer o imponente Coliseu. Como é o Coliseu, gente? Bora! Olha ele lá no fundo! Ai, ai, ai! Olha ele! Olha ele! Meu Deus! Meu Deus! Aqui estamos! Chegamos! Coliseu! Bora! Lá o fórum! Vai, garoto! Vem! Olha ele! Deixa eu ver o tipo de pé! Forte! Coliseu! Cara, o Coliseu! É! É! Coliseu! Coliseu! Tem hora pra sair! Acho que não! Vai caminhar dele, vai te grão! Tem hora pra sair. Tem hora pra sair. Tem hora pra sair! Pode t A CIDADE NOVA 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui, devono... O peço, aqui. E o leoninho. A vi em geral acho que a italiana é simpótica essa campanha, não parece cheia. Fala pessoal, estamos indo em direção ao Uma observação que aqui o trânsito é bem caótico, a galera toca ali moto e carro por cima, de noite principalmente a galera não respeita o sinal verde, ontem teve que sair correndo para passar na faixa de pedestre o sinal verde e ninguém respeitava, nem moto nem carro e o trânsito é confuso, às vezes está aberto para um, o outro vai, da outra via A gente achou bem caótico o trânsito deles, bem complicado. Outra coisa também são as ruas que elas são bem poluídas, tem um descuido, dá para notar isso. Tudo bem que recebe bastante turista, mas de toda forma se for comparar com outras capitais, aqui não tem um cuidado não sei se da prefeitura ou da própria população que mora aqui. Então tem muita garrafa, então tem muita garrafa, vidro quebrado, e o pessoal é normal assim, com os assinados. Cheiro de lixo também. Via Milã. A gente tem Basta情! Alera do Brasil! Silêncio! A gente tem! Posida que sejam bem! A gente tem água britânica, agora pega de hoje, ficam entre as y Bread letras e quebrou! Então deixa de que vedo. Eventually tem mais de um bom dia. Posição inculada por vocês e talvez ainda não mantem. Tchau, tchau. 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 Pouca gente, né? Nossa. Quase 8 da noite. Locava. Tchau. 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 Então, estamos em uma pizzaria perto aqui do Coliseu, Nova Chiazeta, nós verificamos ali no Google que tinha uma nota bem boa, 4% então é um lugar que vale a pena conferir. Assim que chegar a pizza, a gente já vai mostrar para vocês. They'll go after Fontaine, Fontaine, after Fontaine.